Hoje a pauta de aprovação da nossa PEC 534, nós devemos continuar esperançando e militando para buscar a aprovação do nosso sonho. Muito obrigado. Agradecer a manifestação do Pedro Rio Bueno e lamentar que o oficial da Polícia Militar tenha feito aquela declaração ali no vídeo e eu acho que a gente devia depois pedir ao deputado Lincoln Portela, que é um desagravo à Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte pela declaração daquele tenente. Com a palavra o Fernandes, da Guarda Municipal de Rio Preto, Amazonas. Dois minutos. Boa tarde, excelência, boa tarde a toda mesa, naval, companheiro, amigo de luta, a toda a Guarda Municipal que está presente. O primeiro fator que eu deixo aqui é que aqui não está só 30, 50, 100 guardas. Aqui está representado hoje mais de 130 mil guardas municipais e trago também do Amazonas. Também nos próximos dias o Sindicato das Guardas Municipais que representa um total de 15 mil guardas no estado do Amazonas. e eu já me apresento aqui também como vice-presidente do Sindicato, na pessoa do nosso amigo Torres, que é um companheiro de luta também, que não pôde vir por outros motivos. E saudar também esse momento de honra. Conheço o deputado Arnaldo Faria de Sá, pelo projeto que começou em 2002, a gente acompanha desde lá essa longa data, pelas guardas municipais, o Lincoln Portela, que tem sido empenhado muito, tem mais deputados. E quero deixar somente aqui que se deve se criar sim a frente parlamentar nos estados. Eu estive agora com a base também que faz parte do meu partido, conversando com alguns amigos aqui na Câmara, pedindo uma moção de apoio também a PEC 534. E também falei ao Naval também, falei com o Lincoln Portela logo pela manhã, para deixar a indicação também, dar uma moção de apoio a outros partidos, que também, apesar das divergências políticas, nós somos amigos, para apoiar a nossa PEC 534. Inclusive, lá no estado do Amazonas, é um parceiro nosso, que é o deputado federal Issa Abrão, recém-chegado também agora na Câmara Federal, para fazer essa moção de apoio também a PEC 534. Então, desde já, essa é a minha colocação, quero agradecer a oportunidade, parabenizar o deputado Arnaldo Fredi Sá, Ligo Portela, os demais deputados empenhados, e realmente repudiar a colocação, realmente. Dizer que, realmente, na realidade das polícias, não é só no estado de São Paulo, em geral, o estado da Amazônia também está defasado, está quebrado. Nos interiores, realmente, quem faz o papel da polícia é a guarda municipal, porque, realmente, você chega no efetivo da polícia em dias de plantões, em que é montado o agrupamento da polícia, você conta com dois policiais militares. Então, a guarda municipal tem sido presente, realmente, nos municípios, é uma realidade em todo o Brasil. O estado da Amazônia é diferente, a questão é que é uma polícia, realmente, como disse o deputado Bolsonaro, está socateada, realmente, as polícias, o investimento, o estado da Amazônia fez o mesmo papel que fez o estado do Ceará e, realmente, não evoluiu nada. Mas as guardas no país têm progredido, então, essa é a nossa realidade. Eu quero dizer aos companheiros que vamos manter os braços dados, unidos, aqui está 134 mil ou mais guardas representados hoje em todo o Brasil. Então, já essa é a minha palavra, parabéns a todos, muito obrigado, deputados, que Deus abençoe a todos. Carlos Pisca, de Maceió, Alagoas. Boa tarde a todos. Eu sou Carlos Antônio Alves de Souza, conhecido como Carlos Pisca, sou o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Alagoas, conhecido como um dos estados mais violentos da federação. A nossa capital marcial foi eleita como a capital mais violenta do país. Agora, com o governo novo, está sendo combatido a criminalidade, caímos para a quinta capital mais violenta do país. Temos hoje, em Alagoas, o apoio do governo do estado, apoiando as guardas municipais. Estamos conseguindo evoluir, mas ainda enfrentamos uma grande barreira, que é com a maioria dos prefeitos do nosso estado. Os prefeitos não apoiam as guardas municipais, não querem fazer concurso para as guardas municipais. Eles preferem contratar pessoas alheio à guarda municipal, sem a menor experiência, porque eles ainda têm aquele rancor, aquela experiência de tempos atrás, de tratar o guarda municipal como jagunço, que é o que acontece. Contratar uma pessoa para assumir o cargo de guarda municipal, sem preparo nenhum, é o que é feito no estado de Alagoas e muitas cidades, e o sindicato vem combatendo isso. Com a aprovação da 13022, nós denunciamos ao Ministério Público, a gente vem combatendo esse ciclo vicioso que acontece no estado de Alagoas, mas é vergonhoso um estado que tem parlamentares de nome a nível nacional, como o presidente do Senado, ex-presidente da República, e a gente continuar num estado que os prefeitos não valorizam as suas guardas municipais. Mas nós, na qualidade de sindicalista e de guardas municipais, um estado que nós temos hoje aproximadamente 4.200 guardas concursados, nós estamos se movimentando, se unindo, e nós vamos lutar e correr atrás. E dizer aos senhores que o estado de Alagoas, as guardas municipais, nós estamos unidos com um único projeto de aprovar a PEC 534, de melhorar a situação dos guardas municipais a nível de Alagoas e a nível de Brasil, e aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a duas pessoas muito importantes na vida nossa como guarda municipal, ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que eu considero o pai das guardas municipais, um homem com o qual tem o maior respeito e a maior admiração, e ao meu amigo Naval, que eu acredito que é um grande batalhador, um grande lutador para tudo isso que vem acontecendo de melhoria nas guardas municipais, Naval. Você é uma das pessoas principais. Quero finalizar as minhas palavras dizendo que nós, guardas municipais, precisamos se unir a nível de Brasil e fazer sim uma quarta-feira, uma quinta ou uma terça-feira, azul marinho aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Carlos Cristo. Leonara Alves, de Três Pontas, Minas Gerais. Leonara Naves. Naves. Aqui está escrito Alves. Boa tarde a todos. É retundante elogiar a atuação do querido deputado Arnaldo Faria de Sá. Na sua pessoa, cumprimento toda a mesa, os colegas que posso chamar de amigos. Queria dizer da minha certeza de saber que estamos percorrendo o caminho correto. Nós estamos aqui com sindicatos, associações, ONG, Conferência Nacional de Guardas. Significa que nós temos lideranças de perfil institucional e classista. O caminho é esse. A união não faz só açúcar, faz sucesso também. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade de mais uma vez estar entre pessoas que eu tenho tanta admiração e respeito. Agradecer ao deputado Laudívio Carvalho, que possibilitou o nosso deslocamento. Nós estamos em várias representações da terrinha do pão de queijo. 46 guerreiros que estão a noite toda sem dormir, por o mesmo ideal. E agradecer principalmente a Associação de Guardas de Contagem, que foi quem viabilizou toda essa luta para podermos estar aqui hoje. Deixa eu finalizar com uma frase de Mário Quintana que diz que, aos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, não adianta a Polícia Militar atrapalhar ou qualquer outra força que venha tentar atrapalhar o nosso caminho. O nosso trabalho é de formiguinha. A gente tem garra, a gente tem principalmente fé em Deus, nas pessoas e na vida. E isso vai nos mover para os nossos objetivos. Afinal, segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Muito obrigada. Parabéns, Elnara. Elnara, só aproveitar a sua referência ao deputado Laudívio Carvalho e fazer justiça, porque a gente fez a referência ao Redes e à luta do deputado Linho Portela, mas dizer que o deputado, no seu primeiro mandato, já disponibilizou diversas emendas, encaminhou diversas emendas para várias guardas municipais do Estado de Minas Gerais. Então, isso tem que ser reconhecido. Inclusive, abriu uma concorrência muito importante entre os deputados e eu tenho alertado alguns líderes que são mais próximos do nosso sindicato, que é hora de liberar verba, porque as guardas precisam e precisam em muito. Boa tarde a todos. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus, da boa tarde aqui à mesa, na pessoa do deputado Arnaldo Farias e todos. Parabenizar você, Naval, pela garra, pela perseverança. Tenho a certeza que não só a Autazes, que é um município pequeno de 32 mil habitantes, mas todo o Amazonas. Sou inspetora do Pilotão Ambiental da Guarda Civil de Autazes, sou diretora do sindicato que a gente está fundando aí. Quero dizer para vocês que em Autazes nós somos 111 guardas, 67 efetivos e 47 contratados, que já foram demitidos aí uns colegas. Dizer para vocês que o prefeito de Autazes, ele apoia a guarda 100%. Hoje, eu não posso falar mal do nosso prefeito, porque hoje a nossa guarda está bem equipada. Só não estamos ainda usando porte de arma, mas nós andamos armados, porque nós temos um comandante que é ex-policial, é o sargento Silva. Quando nós vamos para as ocorrências, ele nos arma e a gente vai para a bronca, porque a polícia de Autazes é a guarda municipal. Trabalho por amor, gosto do que faço, amo o que faço, a farda para mim, eu sempre falo isso. Quando eu vou vestir pela manhã, que eu trabalho 24 por 72 horas, meu companheiro está aqui do lado, não companheiro, é cunhada, de trabalho. E a gente trabalha, a gente prende traficante, 80% dos traficantes e latrocidas foi a guarda municipal que colocou dentro do presídio. Nós trabalhávamos no presídio, conseguimos desvencilhar. Um promotor muito louco lá chegou e tirou a guarda de circulação, muito bom. Mas hoje nós temos um comando, temos duas viaturas, temos duas motos. Ganhamos mal pra caramba, mas eu tenho certeza que isso aí, futuramente, bem próximo, vai melhorar, porque a Autazes a gente trabalha porque gosta. É como o meu amigo ali falou, hoje nós pagamos para trabalhar e pedimos mais trabalho ainda, até porque nós estamos lutando aí pela PEC, pela nossa aprovação. A Autazes já foi aprovada, a nossa guarda municipal, 100%. E agora há pouco, eu tive uma ligação aqui do deputado Atila Lins, que vai nos ajudar, vai nos apoiar aí com a PEC e futuramente aí. Então, gente, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, Naval, continue convidando. Dia 17 de dezembro vai ter uma marcha azul em Autazes. Não sei como vamos fazer, mas que vai acontecer, vai. Parabéns, Gratis. Paga pra trabalhar. Tayane Ribeiro, de Lagoa da Confusão, Tocantins. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso deputado, Arlindo de Sá. Dizer que, pra nós, do Tocantins, é um prazer estar presente. Essa é a nossa terceira marcha aqui em Brasília. E não só parabenizar os deputados que nos acompanham. Dizer, sim, que é o investimento do futuro apoiar as guardas municipais. Após 26 anos de anomia jurídica, a 13022 proporcionou às guardas municipais a sua identidade. Eu acredito que as guardas municipais são aí o futuro da nossa população no quesito segurança pública. Já que nós é que conhecemos a nossa casa, nós temos que defender a nossa casa. E a nossa PEC, creio em Deus que vamos aprová-la brevemente, e será uma grande conquista como a 13022. E que isso fomentará mais ainda o nosso trabalho. Como a colega bem colocou, hoje, quem está no mundo da guarda municipal não é pelo salário. É simplesmente por amor à causa. Por amor à população, ao trabalho e à farda. Ganhamos mal, trabalhamos muito e, ao mesmo tempo, pouco. E estamos atrás de mais trabalho ainda. E dizer, sim, aos companheiros que estão aqui, que a luta pode ser árdua, longa. Mas nós vamos vencer no final. Um abraço. Continua arrumando confusão lá. Wellison Volpe, de Santa Luzia, Minas Gerais. Boa tarde, senhor deputado e os demais membros da mesa. Eu queria deixar bem claro que a nossa busca, o nosso anseio aqui não é um capricho. Não é um ato de querer aparecer. Nós não deixamos de ser guarda municipais quando vamos fazer compra no supermercado, quando vamos à igreja com nossas esposas ou num parte de diversão com nossos filhos. Nós somos alvos impotenciais. Nós temos que ter arma para dar a justa resposta ao agravo hora sofrido. Porque se o guarda não se respaldar em lei, se o guarda não agir dentro da lei, ele é responsabilizado pelo código penal e o processo penal. Ele é responsabilizado pelo código de defesa do consumidor, pela má prestação de serviço. Não é isso que nós fazemos quando saímos da nossa casa. Nós saímos com o anseio de voltar para o anseio das nossas famílias. E nós buscamos botar em prática os princípios da administração pública, onde um deles é o princípio da eficiência. Essa luta que os senhores agora compraram não é só sua, é nossa também. E nós não vamos desistir. Não é bandido que vai nos fazer parar. Não é isso. O que vai fazer nós pararmos será nossa própria omissão. E dependendo, senhores, da omissão que vocês praticarem, não é omissão, não é prevaricação. Você responde pela mesma prática de um criminoso, conforme o artigo 13, artigo 2º, a linha A. Você responde pela mesma prática de um criminoso. Pense bem. Aja com cautela. Saia da sua casa com o propósito de trabalhar e prestar um serviço de qualidade. E a arma na nossa cintura é a enxada na mão de um lavrador. É uma ferramenta essencial. Porque quem tem que dar proteção, tem que ter proteção. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Parabéns, Sérgio Alisson. Pedro Alves e Contagem, Minas Gerais. Já falou, né? Já falou. Na pessoa do deputado, queria cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos os companheiros aqui das guardas do Brasil inteiro e dizer que ficou bem claro para todo mundo, cada prefeito faz do jeito que quer. A gente vê colegas aí reclamando que na sua cidade o prefeito não quer colocar a guarda para atuar no trânsito, para atuar no postura, para atuar em outras situações. Quero aqui relatar a situação da guarda de contagem. Eu que sou o presidente da Associação dos Guardas de Contagem. O prefeito, esse ano, depois daquela audiência pública com o Naval, foi lá para a contagem. Tudo começou ali, Naval. Ali começou a luta. Então, tivemos uma audiência pública para o armamento da guarda de contagem. Mostramos o entendimento para o prefeito da necessidade de armar a guarda, da necessidade de dar segurança para a população. Estamos aí finalizando agora. A contagem vai ser a primeira guarda do Estado a iniciar trabalhando armada. Esse mês agora já inicia o curso de formação. O pessoal já passou por todas as etapas. O teste psicológico já foi feito. E o curso vai começar agora. Outra coisa que a gente conseguiu lá em contagem, pedindo para trabalhar. O prefeito da cidade assinou um decreto, 510, colocando a guarda para trabalhar na postura e no meio ambiente. E outro decreto, 540, colocando a guarda para atuar no trânsito também. Então, o prefeito de contagem, eu posso falar que está ajudando a gente muito e que entende o que é segurança pública. Então, em contagem, eu tenho só agradecer o nosso prefeito. Queria falar bem rápido aqui dos companheiros que são guerreiros, pessoal que veio com a gente no ônibus. Eu tenho certeza que se tiver que voltar uma, duas, três, cem vezes, nós vamos voltar. Que temos força, sim. E cada município se organize, montem associação, montem sindicato, coloquem pessoas à frente que vão se candidatar a vereador, coloquem o pessoal para entrar na política, que o caminho da gente conseguir as coisas é entrar para a política. Não vamos ficar para trás, não. Então, vamos colocar o pessoal em associações, trabalhar para ter vereador e, quem sabe, até prefeito da cidade. Então, eu só queria finalizar falando que as guardas, elas têm muita união. Se precisar voltar, vamos voltar. E eu tenho certeza que esse pessoal que está aqui hoje é todo mundo guerreiro. Parabéns, Alindo. Eu acho que a denúncia que você faz é bastante grave, porque, deputado Marcelo Itagiba, também, porque o estatuto do armamento atual já permite, por exemplo, o armamento em várias cidades. É lamentável que tem cidades que não têm armamento, e o Pedro me fala que Belo Horizonte não tem arma. Por isso passou aquele vídeo ali, se tivesse armado, o cara tomava o chumbo. Em Minas, deputado, só para aproveitar o ensejo, a campanha que o sindicato faz é que o guarda, qualquer guarda que for ameaçado, compre sua arma, procure o sindicato. Nós temos convênio, dando condições para o guarda adquirir a arma e ande armado. Procure o nosso advogado, porque nós temos condição de dar assistência jurídica para o guarda vivo. Para o guarda morto, nós só vamos lamentar a perda. Eu queria comentar a você por essa postura, mas, na verdade, quem tem que assumir essa parcela, é o prefeito local. O prefeito é quem tem que dar arma. Vocês estão brigando para ter o dinheiro de armamento. Várias cidades que tem, o prefeito não dá, desculpa a expressão, vai para o inferno. E lá nós conseguimos, com o respaldo da 3022, provar que o porte de arma é inerente à função, independente do passaporte, independente de papel. Então, o Ministério Público já reconheceu, nós temos precedente, qualquer guarda que precisar... Eu acho que esse precedente que você estava falando tem que ser usado em várias cidades que pode ter o armamento e que não tem, que é um absurdo. Como eu citei em São Paulo, já falei para o Naval, tem três cidades importantes que a criminalidade está alta e a guarda não é armada. Guarujá, Santos e São Vicente. É um absurdo. Suzano também? O deputado, o senhor sabe que um problema sério que os colegas aqui estão tendo é quando se fala em arma, 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 arma de fogo. Porque alguns prefeitos, eles estão com uma filosofia de implantar aquela arma taser, que é uma arma de choque. Como se o vagabundo a utilizasse. Mas não... Quem precisa tomar choque é o prefeito. O Elton Wagner Gonçalves, consaílio Lafayette, Minhas Gerais. Boa tarde a todos. Deputado, eu já perdi as contas de quantas vezes nós tivemos que passar a noite dentro de ônibus para vir a Brasília para pedir a aprovação da PEC 534. No meio do caminho, e para a gente vir aqui, além do sacrifício físico, há o sacrifício financeiro para nós que já ganhamos pouco. Porque em que pese hoje, por exemplo, nós ganhamos o ônibus do deputado federal Laudívio Carvalho e já deixa aqui o nosso agradecimento. Mas nós temos que pagar o lanche, nós temos que pagar o deslocamento da nossa cidade para Belo Horizonte. Isso, para quem já ganha pouco, isso sai dos nossos filhos. Mas a gente faz por idealismo. E qual que é o nosso ideal? O que é que nós estamos pedindo nessa casa? Dinheiro? Não. Nós estamos pedindo para trabalhar para dar proteção à nossa comunidade. a nossa sociedade, aos nossos irmãos dentro da sociedade. E nós tivemos a barreira na 13.022 para aprovar, que foi a FNM. Aprovada, nós temos que dispensar o nosso tempo, trabalho da Congem, de vários outros órgãos, a ONG do Naval, para combater o Madinos no Supremo Tribunal, proposta pela FNM. O senhor declarou aqui o grande empecilho para aprovar, 534, FNM. Mas por que que a FNM não quer que a Guarda faça segurança pública? Por que que ela quer exclusividade? Medo de concorrência. Senhor deputado, quem pega para dar conta, tem que dar conta. Conselheiro Lafayette, nós temos viatura sobre a Polícia Militar, que é a viatura diária, tático móvel, Rotam e a INT. Toda vez que o cidadão liga para o Copom, a única viatura que ele escuta é a INT, não tem viatura disponível. E o cidadão fica à mercê. Então, nós temos que desnudar isso. Quem sabe, Euséas, uma Câmara Temática dentro da conferência para fazer uma pesquisa, para trazer para os senhores deputados, eu não posso afirmar porque nós não fizemos essa pesquisa, mas nós temos indícios disso. Porque, na verdade, nós não temos segurança pública no Brasil hoje. Nós temos insegurança pública. E essa insegurança pública é um negócio altamente rentável. Tem gente ficando milionário com a insegurança pública, Naval. Quanto mais insegurança pública nós temos no país, mais o cidadão tem que tirar dinheiro do seu bolso para colocar cerca elétrica na sua casa, para colocar alarme, para sair, para blindar o seu veículo. quanto mais insegurança pública nós temos nesse país, o pequeno micro empresário tem que tirar do orçamento para investir em segurança pública para proteger o seu negócio que dá um, dois, três empregos. Ontem mesmo ela ia... Ontem eu estava levando a minha filha para a escola no meu bairro, um comérciozinho de bairro, um comércio agrícola, as duas portas arrombadas e uma viatura da polícia militar lá para registrar a ocorrência. Prejuízo para o cidadão já está ali. O que vai acontecer agora? Ele vai ter que tirar do bolso dele para colocar um reforço naquela porta como muitos têm feito. Então essa insegurança pública nesse país tem gerado lucros e elevados para muitas pessoas. E aí eu quero aqui fazer uma pergunta e essa é a minha proposta de a gente fazer essa pesquisa, presidente José. Quem está lucrando com a insegurança pública nesse país? Quem está por trás? Quem são os donos das empresas de vigilância, dessas empresas que colocam cerca elétrica, alarme? Tem gente ganhando dinheiro. Quem é essas pessoas que estão ganhando dinheiro? Porque eu quero saber se não tem competência e não tem condição de dar segurança pública para a população, por que que está brigando para não ter o nosso reforço? Porque a guarda nunca se opôs à polícia militar. Nós nunca tivemos problema com a polícia militar, nós não nos opomos a somar esforços com a polícia militar. Por que a polícia militar não quer deixar nós fazermos o nosso trabalho complementando e oferecendo segurança pública para a nossa população? Eu gostaria de deixar essa reflexão. Desculpe, eu acho que me alonguei um pouquinho. É a vontade. Mas o meu agradecimento pela oportunidade, o meu agradecimento aos companheiros de viagem e, doutor Arnaldo Faridzá, mais de dez vezes eu já vim aqui, mais de dez vezes eu ouço o senhor fazendo o mesmo discurso e eu vou vir de novo e vou vibrar de novo porque o discurso do senhor é um discurso realista e é um discurso sem meias palavras. Vai lá na ferida de quem tem que ir mesmo. E eu também, eu não ia nem falar, menina lá e testemunha que eu fui o último a me escrever, não sei se depois foi alguém lá, mas bem depois do tempo. Mas, inspirado no senhor, eu estava com isso na cabeça e eu falei assim, eu não vou ser político de voltar com isso para casa não, eu também vou meter o dedo na ferida. Tem gente ganhando dinheiro com segurança pública e não quer deixar a Guarda Municipal fazer segurança pública. Mas nós vamos fazer porque Guarda Municipal, só para concluir, para eu não perder a coisa, porque Guarda Municipal, senhor deputado, é igual ferrinho de dentista, meu amigo, nós viemos aqui, nós vamos ficar aqui até nós conseguirmos. Não vamos parar de fazer segurança pública, não. Obrigado. O Elton, eu acho que a gente vai, a gente vai caminhando com o passar do tempo. No nosso estatuto, tem duas coisas que são importantes. A primeira delas é que o comando tem que ser alguém da própria Guarda. Mas, infelizmente, às vezes, alguém da própria Guarda também comanda mal. Temos que reconhecer essa realidade. Mas, pelo menos, a gente afastou essa interferência devida da Polícia Militar que acabava manietando o sucesso das nossas Guardas Civis Municipais. E a outra novidade que está também no estatuto é um 5-3. Nós temos que aproveitar esse 5-3 que está estabelecido por lei é uma obrigação da Anatel de colocar mas tem cidades que até hoje não implantou um 5-3. Já foi colocado, viu, deputado? A Anatel concedeu a gratuidade Então, eu estou dizendo. Mas tem cidades que não pegou um 5-3. Pois é. Isso é uma denúncia inclusive grave. Tem cidades que está se esquivando dessa responsabilidade. inclusive em Belo Horizonte nós temos lei municipal aprovada nós tivemos com a superintendente da Anatel e até hoje não foi afixada em uma viatura no número 5-3. Eu acho que está na lei e você tem que pegar essa lei levar ao Ministério Público e exigir o cumprimento disso. O Ministério Público pode obrigar o prefeito a colocar o 5-3 em toda viatura e instrumentalizar o 5-3. Isso vai inclusive dizer um fator positivo o Naval sabe disso lá em São Paulo a PM terceirizou o 9-0 o 9-0 acabou virando telemarketing então não é o polícia que atende. Então eu acho que isso é importante o 5-3 ser institucionalizado São Paulo funciona o 5-3 a gente tem que ampliar essa questão que é extremamente importante. O fato de ter que enfrentar a PM já faz tempo que eu enfrento não tenho medo de enfrentar não deve ter algum P2 aqui gravando pode continuar gravando que a gente vai continuar fazendo nosso trabalho. Lima de Ribeirão das Neves Lima de Ribeirão das Neves pode falar Primeiramente eu gostaria de cumprimentar e agradecer a mesa e na pessoa do deputado Arnaldo Faria de Sá pela atenção e pelo interesse que essa casa vem dando as necessidades de toda a guarda e dizer que enquanto nós tivermos demanda senhor deputado nós estaremos aqui nessa casa firmes buscando os nossos ideais e também entendendo sempre que nada vem de mão beijada para as guardas não isso é através de muita luta como diz o nosso saudoso Bueno ali que tem alguns anos que eu mesmo sou um que vem acompanhando essa luta aí durante esses anos e deixar claro aqui pedir aos senhores deputados que nós estaremos aqui será uma honra para nós cada um de nós que estamos aqui que cobre o seu corpo com esse manto sagrado com essa farda azul marinho que nós estaremos aqui firmes e contando com o apoio dos senhores deputados que continue dando de continuidade a essa luta nossa a esse ideal o nosso para que nós possamos um dia sair daqui vencedores de cada ideal de cada demanda de cada conquista nossa certamente Lima sairámos vencedores sim eu queria agradecer a Oséias agradecer o Naval agradecer o Michel agradecer o Pedro Ivo agradecer todos vocês e dizer que a gente está caminhando sabemos das dificuldades dos problemas mas eu não tenho dúvida e tenho certeza que comandei a guarda-se metropolitana no ano de 2000 em São Paulo que a solução você já falou bem Luizante já falou ok então nós agradecemos a todos vocês a nossa luta continua e tenho certeza que se o Brasil quiser melhorar a segurança pública sem dúvida nenhuma nós temos que valorizar as guardas municipais e respondendo um detalhe para você que acabou passando despercebido infelizmente atrás de toda a segurança privada tem alguém da PM lamentavelmente pois não olha aqui Luiz Cruz Luiz Cruz da Luiz Cruz da Guarda Municipal de Belo Horizonte na realidade quando o senhor falou aí de medo que eles tem medo do nosso trabalho da gente está usurpando a função deles não é não é necessariamente esse medo porque na realidade eu estou aqui para prestar uma denúncia que eu garanto que muitas guardas municipais muitas guardas municipais estão enfrentando essas denúncias que é a improbidade administrativa dos prefeitos igual o prefeito de Belo Horizonte o senhor Márcio Lacerda eu não tenho imunidade parlamentar mas eu não tenho medo também entendeu o senhor Márcio Lacerda ele faz doações e doações para a PM e é um prefeito onde a segurança particular dele é feita por PM é feita por PM ou seja aquele prefeito que não acredita na guarda e tem dentro do seu secretariado um monte de PM às vezes PM que não sabe as funções que o município necessita então a gente está aí para denunciar a gente vai continuar lutando contra isso porém tem um detalhe a única coisa que a gente tem também como correr atrás da FENEM é denunciar os prefeitos por improbabilidade administrativa agora fala uma coisa independente dessa improbabilidade administrativa nós vamos conseguir aprovar essa PEC o mais breve possível porque nós somos guerreiros então nós não temos que ter medo eu já tomei pades por estar correndo atrás do que a nossa guarda precisa mas eu não vou parar só por causa disso não obrigado Luiz acho que queria primeiro cumprimentar você por fazer essa denúncia mas acho que não é você que tem que tomar essa providência não acho que o bueno pelo sindicato é que deve tomar essa providência inclusive cobrando do Ministério Público essa questão da improbabilidade administrativa que você falou e logicamente contando com apoio tanto do Link quanto do Lodizio são deputados de Minas Gerais com a palavra o deputado Lico Botella para o nosso senhamento senhor presidente deputado Arnaldo Faria de Sá quero parabenizá-lo por sua condução em relação à segurança pública do Brasil essa história de dizerem por aí de dar dados que temos uma média de 55 a 58 mil homicídios por ano no Brasil é uma balela porque o SUS costuma maquiar de 7 a 10 mil mortes que são homicídios que eles dizem que são mortes sem causa fora isso temos as fronteiras abertas eu já parabenizei Pedro Álvares Cabral que quando veio para o Brasil estabeleceu fortes nas fronteiras de mar no Brasil e nós 500 anos depois ainda estamos discutindo fronteiras no Brasil um absurdo então a quantidade de desaparecidos pelas fronteiras tráfico humano tráfico de órgãos porque os aparelhos chegam perto e eles simplesmente trocam então a quantidade de desaparecidos por ano no Brasil mais ou menos 7 mil desaparecidos por ano no Brasil então nós temos uma média de 65 mil homicídios no nosso Brasil guerra civil coisa que há 30 anos vossa excelência vem falando e eu há 17 anos venho falando nessa casa parabéns por seu trabalho parabéns as guardas municipais que não nasceram ontem mas que já nasceram grandes já nasceram com força com força com competência e com coerência parece-me que Bueno já disse também eu estou conversando com cada parlamentar de seus estados e por certo vossa excelência também está fazendo e está também no seu estado cooperando também nós já conversamos lá em Belo Horizonte primeiro sobre o Redes porque quando o Redes foi criado em Belo Horizonte começamos a preparar o Redes Bueno esteve comigo juntamente com o doutor Rodrigo e outro grupo que veio via força tarefa para acordarmos o Redes em Belo Horizonte houve uma sugestão do deputado estadual Léo Portela uma sugestão minha pouco tempo depois quando aconteceu aquela votação em Belo Horizonte do ICMS então houve através da atuação do deputado Léo Portela com Pedro Bueno juntamente com outras forças das guardas municipais o acordo com o governador um acordo partidário juntamente com Fernando Pimentel com Bernardo Santana então o Redes saiu dessa maneira outros companheiros trabalharam parabéns a todos eles porque nós queremos somar mas essa é a história real do Redes quero passar também outro assunto que houve o mal entendido para encerrar houve o mal entendido em Belo Horizonte em relação a uma emenda de orçamento da minha parte porque eu separei um milhão de reais para sedes dos quais 300 mil para a polícia militar para fazer o PROERD 320 mil para lideranças religiosas das quais as guardas municipais podem participar com seus católicos espíritas evangélicos também 300 mil para as comunidades terapêuticas onde as guardas municipais também trabalham esse ano Léo Portela conversou comigo estou enviando 250 mil por parte dele mais 250 mil da minha parte para os veículos novos caracterizados e também já ajustado na SUPOD 20 veículos Léo Portela conseguiu 10 veículos da SUPOD usados descaracterizados para fazer o trabalho de combate ao álcool e outras drogas e ao crack e eu também consegui 10 carros ali que por certo no espaço de 3 meses serão viabilizados e ainda estamos trabalhando com a polícia militar para que as guardas municipais passem a fazer o PROERD que é um projeto internacional não é o projeto exclusivo da polícia militar do estado de Minas Gerais a quem eu respeito muito mas não é exclusivo deles então as guardas municipais doutor Rafael Miranda que é o subsecretário sobre drogas em Minas Gerais já está trabalhando também com o comando da polícia militar para que as guardas municipais com a competência simpatia e eficiência que tem possam trabalhar também com a questão do PROERD em Minas Gerais só para esse esclarecimento final então nós teremos viaturas só para certificar teremos viaturas da SUPOD e teremos certamente emendas parlamentares para as guardas do Norte de Minas do Sul de Minas e outras regiões já havia elencado com a naval 16 cidades ali e já passamos para 20 cidades depois vamos conversar ver onde são veículos descaracterizados para o combate ao álcool e a outras drogas também ao crack e a outras drogas e agradecer o deputado Lincoln Portela vossa excelência quer encerrar ou encerrar presidente ser presidido por vossa excelência é uma honra para mim então eu queria nesse momento saudar todas as guardas e municipais presentes vamos lutar com o apoio do deputado Lincoln Portela que tem sido sem dúvida nenhuma um bastião nessa luta e vamos conseguir resolver essa questão primeiro na luta lá no Supremo Tribunal Federal com o ministro Timão Mendes que é o relator da ADIM que a FENEM nos presenteou e continuar lutando aqui para resolver a questão da 534 parabéns guardas civis municipais infom que a FENEM que a FENEM vem ta allemaal pesquinha Obrigado.